o Mauro quem também entra em campo daqui a pouco logo mais às 8 horas é o São Paulo do Dorival, que o Corinthians meio que deixou passar na ocasião ali, poderia ter o Dorival, que era o campeão da Libertadores o campeão da Copa do Brasil, estava aí dando sopa no mercado não foi, o São Paulo foi lá e pegou o Dorival que já deu uma outra cara a esse time, mas tem uma tarefa que não é das mais fáceis hoje e para variar, ganhou mais um machucado Caio Paulista não joga hoje, então portanto são 12 os desfalques do São Paulo no Departamento Médico e também o Raí não pode jogar, o Raí Ramos não pode jogar porque já jogou a Copa do Brasil pelo Ituano o Dorival que não reclama de nada na vida até disso ele reclamou um pouquinho não voltou ninguém no Departamento Médico e tudo mais, o São Paulo vai como dar para encarar o esporte que não é fácil o São Paulo convive com isso isso não é de hoje nos tempos do CN também havia esses 12, 13, 14 jogadores no Departamento Médico isso já é uma rotina já há algum tempo não é uma exclusividade do São Paulo vários clubes sofrem com jogadores machucados a sequência de jogos é muito pesada por isso que os técnicos têm que revezar tem que administrar seus elencos se não conseguem jogar direto o tempo todo geralmente é difícil jogar na Ilha do Retiro é o único time da Série B que sobreviveu no mata-mata da Copa do Brasil já foi campeão o esporte claro que para o esporte é seu jogo mais importante está no meio da tabela na Série B mas com muito campeonato ainda para remar então vai enfrentar um adversário mobilizado para esse jogo evidentemente na Ilha do Retiro o gramado é dos melhores isso já também não é uma novidade então o São Paulo vai enfrentar aí um desafio tremendo porque o São Paulo não é um time de tanta imposição mas por outro lado é um time que tem se protegido melhor se tem menos gols por isso tem empatado muito mas empata muito também porque cria muito pouco e domingo isso ficou bem claro e acho que é um jogo que o São Paulo vai para não perder se o São Paulo empatar mais uma lá ele fica na situação mais interessante para tentar defender em casa o esporte vai tentar e vencer obviamente de qualquer maneira para abrir uma vantagem Saiu a escalação do São Paulo agora estou vendo aqui o time vai com Rafael Rafinha joga havia dúvidas se ele jogaria Arboleda Beraldo e na esquerda vai o Patrick que é da base meio campo vai com Pablo Maia Michel Araújo e Nestor e o Ernton Rato e na frente Caleri e essas escalações fora da ordem Caleri e Alisson na verdade o time não ficou assim mas vai ter o quadrado com de novo o quadrado no meio campo com Pablo Maia Nestor Alisson e Michel Araújo e Caleri e o Ernton Rato mais ou menos acaba jogando com três atacantes acaba jogando com a volta do Nestor e você tem de um lado você tem o Caleri centralizado de um lado Alisson do lado direito do outro lado você tem o Ernton Rato também então acaba sendo com três atacantes com a volta do Nestor que ficou fora do último majestoso isso mesmo eu até achei que o Dorival fosse poupar mais mas não vai com o time ali muitos dos que jogaram no último jogo do Brasileiro fim de semana São Paulo encara o Vasco no Morumbi Andrei se você tivesse um jogo da Copa do Brasil para ver se fossem todos o mesmo horário qual você veria? Palmeiras e Fortaleza muito bem